Eu acredito que a gente não foi feliz na minha estreia, eu vejo muito o futebol como um jogo coletivo e apesar de eu ter tido uma atuação até razoável, que eu sei que eu posso ir bem melhor, a gente não conseguiu os três pontos, a gente está bastante triste, mas também a gente sabe que o futebol, a gente não controla o resultado, a gente controla o desempenho, como a gente controlou no primeiro tempo, como a gente teve a posse, como a gente agrediu a equipe do ABC, mas o futebol às vezes serve de aprendizado para que na próxima partida a gente não cometa mais aquele erro ali na bola no lateral e a gente consiga marcar e fazer os gols. Olha, com certeza o jogo de sábado é um jogo que a gente pode vencer o jogo, a gente mostrou durante o primeiro jogo agora contra o ABC que a gente tem totais condições, a gente teve um primeiro tempo com um ritmo muito frenético, muito em cima dos caras, no segundo tempo dificultou um pouco, mas foi por causa da medida deles, eles baixaram muito as linhas e ficou um pouco difícil de entrar, mas a gente vai treinar também, a gente sabe que eles não vão sair tanto porque eles respeitam a gente, a gente sabe do nosso potencial e deu para o professor Ranieri ver o que ele vai falar essa semana para a gente poder conseguir marcar os gols e ganhar o jogo. Olha, eu acho que eu posso ir render bem mais, sabe? Eu já fiz jogos bem melhores, não foi uma atuação ruim, mas eu sei que eu posso ir bem melhor, poderia ter concluído algumas jogadas melhores, quando eu fiz o drible, no último passe, uma cabeçada que eu dei, que o goleiro defendeu. Foi uma estreia boa, tirou o peso, mas eu sei que eu posso render bem mais, bem mais mesmo e agora é trabalhar para quando tiver a próxima oportunidade, marcar gols e ajudar o campeonense.